Você já notou que as primeiras impressões são essenciais para transmitirmos confiança com a nossa voz? E a maioria das pessoas, antes de se apresentar, pensa assim Ai, qual roupa eu vou usar? Ai, porque eu vou deixar o meu cabelo desse jeito. E vou contar essa história. E começam a apresentação maravilhosos dizendo assim Hoje eu vou falar pra vocês a respeito de dicção. Todo mundo aqui já notou como costuma falar no dia a dia? E a sua confiança vai por água abaixo. Pra ter uma voz confiante eu preciso do equilíbrio de vários recursos vocais como o volume que nós usamos pra falar, o tom de voz e a dicção. E hoje nós vamos fazer um quiz aqui no vídeo. Vou fazer algumas simulações e você vai dizer qual imagem eu transmiti, se foi confiante ou não. E se você quer saber mais sobre esse assunto, vem comigo. Eu sou Fernanda de Moraes, fonaudióloga. E já aproveite pra deixar o seu like, se inscrever aqui no meu canal e compartilhar essa mensagem com quem precisa desse conteúdo. Primeiro exemplo do quiz. Qual imagem eu transmito pra você se eu falar assim? A boa comunicação é essencial pra quem quer crescer profissionalmente. Se você respondeu timidez, falta de segurança e de confiança, acertou. O volume tem um grande poder quando queremos transmitir confiança com a voz. E qual é o melhor volume, Fê? O volume variado. Horas você vai falar no volume mediano, horas você vai falar mais forte, com entusiasmo e horas mais baixo pra ressaltar uma ideia importante. Segundo exemplo do quiz. Qual imagem eu transmito pra você se eu falar assim? A comunicação é essencial pra crescermos profissionalmente. Se você respondeu imaturidade, infantilidade, falta de segurança, acertou. As pesquisas mostram que homens e mulheres com vozes mais graves tendem a transmitir mais confiança. Mas Fernanda, eu falo mais fino, o que eu faço? E agora? Calma, não se preocupe. Além de existir um treinamento específico pra ampliar os graves da sua voz, que você pode fazer com um fonaudiólogo, você pode compensar com outros recursos vocais, já que a comunicação é um conjunto de informações pra transmitirmos mais confiança ou menos. Terceiro exemplo do quiz. Qual imagem eu transmito pra você se eu falar assim? A boa comunicação é essencial pra crescermos profissionalmente. Se você respondeu desorganização, desleixo, insegurança, acertou. A dicção diz muito sobre nós. E se você quer transmitir mais confiança, articule bem os sons. E eu já gravei um montão de vídeos sobre dicção, vou deixar o link aqui. E a sua lição de casa vai ser a seguinte. Grave um áudio da sua voz, escute e observe. Você transmite confiança? Ou dá pra melhorar? E comente aqui comigo. Um feliz dia da voz pra você, que será comemorado agora no próximo dia 16. E dê voz às suas ideias. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.